Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma competição online aqui no jogo Fall Guys Ultimate Knockout! E por falar em Knockout, hoje eu estou aqui com um boxeador, é isso? Um sparring aí, olha só que legal! Caindo aí para mais uma batalha, e você que é um cara batalhador, claro, já deixa o seu like no vídeo Já clica no gostei, clica no joinha e inscreva-se aqui no canal, que é o Consoles e Jogos Brasil ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras E ativa o sininho, hein, para você ficar sabendo aí dos próximos vídeos, deixa o sininho ativado, senão você vai se perder do canal Pô, tem dois caras para entrar e um saiu, demorou tanto que um saiu, estava com 58, agora 57 na sala Nós precisamos de 60 para jogar, Gira Gira, muito legal! É muito legal a música desse jogo, eu preciso deixar a música desse cenário para vocês ouvirem Porque é muito legal a música dessa competição, escuta aí Gira Gira, muito legal a música 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 O outro boxeador me empurrou Eu tava lá fazendo gracinha Chegou o outro boxeador lá E me empurrou Caramba, tem uns trajes bem legais Que na verdade é só uma Um traço diferente ali Que você pode brincar com as cores É um design diferente E esse aí esqueceu da vida, né? Acho que a mãe chamou pra ele almoçar, pra jantar Sei lá o que aconteceu O cara desistiu de jogar Entrou no jogo, desconectou Se fosse no Xbox One a gente ia falar Pô, acabou a pilha, né? Mas aqui pode ter acabado a bateria também No controle do Playstation 4 Legal, 41 restantes Aí eu consegui me classificar Duras penas, tomei uma marretada Nas costas várias vezes ali Ainda bem que na parte que eu tomei paulada Eu não podia cair fora do cenário Senão com certeza eu iria cair Vamos ver aí qual que vai ser A próxima competição Cadê? Tá demorando Deve ter gente caindo, né? Quando acontece isso Às vezes quer te colocar numa competição Que precisa um número par De jogadores Alguém cai, por exemplo E aí ele tem que mudar Às vezes isso acontece também Salve-se quem puder Esse é relativamente fácil Você passa por uma parte Mais complicadinha Que é a parte daquelas bolas ali Que ficam indo pra um lado e pro outro E ali você pode lascar Você pode se lascar E as bolas Elas ficam girando pra um lado e pro outro ali Elas ficam passando lá na frente Só que elas não são alinhadas Quando você olha pra cima O eixo ali O que faz ela oscilar O eixo às vezes ele tá ali no centro Ele pode tá meio pra direita Ele pode tá meio pra esquerda E isso acaba te atrapalhando Porque se fosse tudo alinhado Também você passava pelo cantinho E nenhum te pegava Então isso é malandragem dos caras também Bacana, eu tô em segundo Vamos tentar fazer uma ultrapassagem Outrapassei praticamente O Ayrton Senna do Fall Guy Mandei muito bem Já passei o cara Todo mundo querendo me empurrar Sai pra lá galerinha Tem gente vindo pelo lado esquerdo Aqui é complicado Porque todo mundo empurra Todo mundo Bacana, consegui passar Agora é difícil Se você tomar uma bolada Você vai lá pra Lá pro lado Você cai E todo mundo passa E você pode não se classificar Porque são só 29 Que se classificam aqui Olha o cachorro quente Indo numa baita velo Como que esse povo faz isso? Que eu não sei até hoje Que eles conseguem dar um jump ali Um max speed ali Que eu não sei fazer Tem umas mutretas nesse jogo Tem uns caras que usam hack Coitado do pombinho Não conseguiu se classificar Ficou do lado de fora Que que aqui? Não sucre banana, meu? Tem uma latinha escrito banana ali Que coisa de louco 29 classificados 29 passaram para a próxima etapa Tem cachorro quente Tem patinho Tem abacaxi Tem o que? É um dragão ali? Não Dinossauro ali Muitos personagens Imagina nos personagens aí Da Season 2 Da segunda temporada Que eu vou mostrar pra vocês também Acompanha aqui no canal É claro Que vai ter coisa muito bacana Caramba, eu nunca vi isso Um sucre banana Ali numa latinha Deve ser vitamina de banana Não existe suco de banana Existe? Será que alguém já fez um suco de banana? Deve ser a coisa mais horrível do mundo Ah, por que que eu saí aqui atrás? Mas beleza Aqui é um negocinho complicado, viu? Eles aumentaram o número de frutas que são jogadas Não são só Ah, meu Deus do céu Não são só frutas Tem madeira também Tem uma tora Um tronco que eles jogam em você Antigamente Quando esse jogo foi lançado Não eram tantas frutas Era Gente, e essas balancias Com essas formas de bola de futebol americano? Esse cara que fez esse jogo Ele não entende muito de fruta não Eu que não entendo E existe uma melancia assim Que eu nunca vi Parece uma bola de futebol americano A banana tá certinha A manga tá certinho A laranja tá certinho E o enginal tá certinho Vai conseguir se classificar Entre os 17 Olha só que beleza Classificado Malandragem Quem não passou A bananinha ficou de fora Coitado Ficou com a banana de fora Coitadinho Ai, tem um boxeador dourado Eu quero essa cor Como que eu consigo essa cor? O cara tem um douradinho Essa cor eu não tenho não Que louco Eu preciso dessa 17 classificados Para a próxima etapa Quantos são 17? A não ser que alguém caia E fique 16, né? Mas você não vai ter Aquelas competições de times Dois contra dois Se você tem número ímpar Isso veio com uma atualização No jogo Nossa Esse é embaçado, hein? Na ponta dos pés Esse é embaçadíssimo Aqui pra você ficar de fora É fácil, fácil Eu até postei No meu Twitter Um vídeo Postei só no Twitter Um vídeo Que eu não me classifico Por um pelinho de cabeça Eu saltei E não me classifiquei Dez Dez se classificam Até que tá bom É normal você Nossa, deu muito certo Sem querer Nossa, deu muito certo Sem querer Ai, meu Deus do céu Pra onde que eu vou agora Que vai cair ali Vai cair Essa bi aqui ia cair Muitas vezes aqui Se classificam seis Ou sete Agora não tá tão difícil Porque se classificam Dez Que pulinho bacana Ai, meu Deus do céu Ah, não Já vi que aqueles da frente Vai cair Porque deu uma balangada Então não adianta Eita, nós Todo mundo empurrando Todo mundo Eu falei que ia cair O bestão foi direto Ainda bem que aqui Do lado Brilhou E agora brilha muito Engilhão no falgaz Consegui me classificar Mais um vai se classificar E os caras ficaram E a pombinha Ficou de fora de novo É, usar a roupa de pombo Eu acho que não tá dando Muita sorte nesse jogo não Dez Agora vão para a etapa final Que etapa final será essa Com dez jogadores Vai ser bem complicado, hein Muita gente Pra etapa final Tem bananinha Tem coruja Tem latinha Tem dinossauro Tem ovinho Tem de tudo aí Só que Boxeador Só tem eu agora, não? Ou sobrou mais algum Nem esse? Ixi, Maria Saltos espetaculares Caramba, eu acho que eu não mostrei Esse aqui nenhuma vez Pra vocês Ou mostrei Não lembro Porque você tem uma Prova parecida Só que só tem uma haste fina Aqui são duas Hastes dos dois lados E as hastes são coloridas E o chão não cai Aqui o chão cai É difícil aparecer Essa disputa Eu não treinei muito ela Eu não sou bom nela não Porque eu não treinei Mas vamos ver aí O que que dá pra fazer Olha lá Tá tremendo o chão Já caiu o primeiro chão O chão azul Você tem que ficar esperto Não só Em pular pela haste Pra não te jogar pra fora Agora ela tá lentinha Ela não vai te jogar pra fora Mas você tem que ficar de olho No chão também Porque o chão igual aqui Começa a treinar Aí já me lasquei Porque já fiquei desse lado Se caem essas duas plataformas Já era Eu tô achando que vai cair Esse lado Vou aqui pro outro lado Porque aqui tem três plataformas E eu acho que eu escolhi muito errado Agora vou começar a cair as plataformas Deste lado E eu não tenho mais como voltar Não caiu do outro lado Que beleza Será que no final Vai ficar uma plataforma desse lado E uma plataforma do outro lado Pode ser né Pode ser As vezes acontece isso Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai cair a azulzinha A plataforma roxa de um lado A plataforma roxa do outro Agora se cair aqui já era né Não tenho mais o que fazer Pulinho bacana Cai do outro lado Tem uma galerinha do outro lado Ou tem um cara solo do outro lado Não dá pra enxergar Porque eu preciso prestar atenção Aqui no negócio Senão eu que caio Ainda tá meio que devagar Daqui a pouco fica mais rápido Eu acho que quando ele fica bem rápido Pra falar a verdade Eu acho que fica mais fácil Porque quando ele tá lento assim As vezes ele tá vindo aí de baixo Desse cilindrão grande aí de cima E você perde o time E você se lasca Faltam Nossa senhora Tem nove pra serem Nossa mas tá todo mundo Aqui só um Ai que fácil Ai que burro Fui olhar pra cima Ai que besta Pra que que eu fui olhar O número de eliminados Eu sou um idiota mesmo Caramba Sete foram eliminados Agora tem três Mais dois Que foram eliminados Você vai ter O campeão Tem um ovinho Tem o bicho rosa De calção De coração E um rabinho E do outro lado Sobrou um só Vamos ver como é que vai ser aqui Quem vai ser eliminado Tomou paulada Nas costas Não caiu Esse quase tomou a rasteira Também não caiu Pula de novo Mais uma paulada Não caiu Isso aí não tá acontecendo De verdade Você olha assim e fala Caramba o cara é retardado Não sabe pular um pouquinho antes É o delay do jogo Você tem um lagzinho no jogo Então parece que eles estão pulando depois Você viram que eles caíram pra fora E voltaram Porque é o lag que o jogo tem O lag me atrapalha muito Eu como tô no Brasil Você acaba ficando com um lag piorzinho Pra essa Essa competição não Mas pra aquela de rabinho De você pegar um rabinho do outro Você se lasca muito Você tá no Brasil Você acaba assim Ah caiu Coitadinho do ovinho Caiu Mas ainda tem a banana Não tem problema Aguenta aí bananinha Nossa Por trás a bananinha tem cara também Parece Aquela banana Do Fantástico mundo De Gumball Não parece? Parece aquela bananinha Não Tá parecendo uma bananinha Mais personagem Do Ah esqueci o nome Do Hora de Aventura Tá parecendo aqueles soldados bananas Lá do Hora de Aventura Caramba Só tem esse outro lá Nossa Caiu E a banana ganhou Quem diria Ué ué Peraí Como assim? Vencedor Max 123 123 Eita nóis Tô ficando maluco na bagaça aqui Ah essa animação é muito legal Que sai a coroa de dentro da caixinha Ah gente Eu não acredito que eu fui olhar pro placar e caí Não Eu não gosto de perder no meu vídeo Eu vou ter que jogar mais um Porque é muita sacanagem isso Caiu também no final Uma competição que eu não sou bom Porque cai poucas vezes Poucas vezes você tem essa competição aí no final Então eu não treinei muito Preciso treinar um pouquinho mais nela Pra ficar melhor Vamos jogar mais uma? Porque eu fiquei revoltado Com essa derrota Vamos jogar mais uma aí Pra eu perder mais uma vez É muito difícil ganhar nesse jogo Se todo mundo jogasse Da mesma maneira né Se todo mundo Tivesse o mesmo nível Aí no jogo Então você venceria Uma vez A cada 60 partidas né São 60 jogadores Eu tenho uma Uma média muito maior que isso É difícil eu jogar Sei lá Cinco partidas Seis partidas Sem ganhar Eu já Já mais de uma vez Eu ganhei duas partidas seguidas Por exemplo Então eu sou razoavelmente Bom aí Neste jogo Mas é normal Se eu jogar duas partidas Três partidas E perder as três Também não é uma coisa difícil De acontecer não Vamos esperar os jogadores Falta um jogador Pra entrar na nossa partida Entrou na partida Loucura nas alturas Parece uma competição Do Luciano Huck Loucura nas alturas Essa competição aqui Eu acho ela fácil Né Ser desclassificado aqui Tendo ela como primeira São 60 jogadores Quantos vão se classificar? 42? 18 ficam de fora? Quase impossível Eu ficar de fora Nessa aqui Como primeira Quase impossível Tem algumas Que me dão trabalho Aquela por exemplo Das portas falsas Que você tem que pular E bater na porta Pra ver se ela quebra Ou se ela não quebra Ali É muita confusão Você pode ficar de fora Na primeira partida Geralmente Eu vou até a final É difícil Eu entrar numa partida E não chegar na final Nem sempre eu ganho Mas é difícil Eu não chegar na final Aí eu tô falando isso Eu vou perder aqui Não Perder na primeira Eu não vou aqui O besta parou a bola O besta parou a bola ali Ai caramba Vamos lá Passando por aqui Minha vida fica mais fácil Aqui é muita confusão Né Você vai avançando aí A muvuca vai ficando pra trás Vai ficando um pouquinho Mais fácil Ih que beleza Pulou no disquinho Pulou no outro disquinho Olha a galera lá na frente Um caiu na minha frente O dinossauro capotou aqui na frente Capotou de novo Esse dinossauro tá bêbado Que que é isso? Tomou uma banguaça O lazarento Não fica de pé De maneira nenhuma Aqui o bicho pega Você tem que dar Eita nóis Pulei tru picando Rodopiei legal Consegui rodopiei de novo Eita Toma aí pra lá Do que pra cá Cai na cangibrina também Vamos que vamos Agora é só essa rampinha Agora eu não perco mais Eu já tô lá Eu já tô lá Por que que essa galera Tá parada aí Não para não Classificado Malandragem Top 20 Quer ver? Eu fiquei Acho que não Será que fiquei no top 20? Não sei Vamos ver no finalzinho ali Olha o Tucaninho Vem subindo Se classificou também O Cactus vem caindo ali atrás Todo mundo tru picando No madruguinha Ficou de fora O Cactus Coitadinho do Cactus Dá muita dó Quando você chega Com o nariz Na linha de chegada E não se classifica Olha o teu nome aí Vê se você jogou comigo Esse dia Não esquece Olha o teu nome aí Vê se você tá participando Dessa competição aqui Agora comigo Claro Agora Você tá assistindo gravado Aí né Mas talvez você esteja Agora aqui comigo Jogando Será que não? Vamos ver aí Qual que vai ser A próxima competição Deixa eu ver Ah Portões infernais Esse eu não acho tão ruim Eu acho ruim Aquele que são Que você tem que Adivinhar Qual porta vai quebrar Aquele é fácil Você ficar de fora Você ser desclassificado Aqui nesse é difícil Eu ficar Eu me desclassificar Mas vamos ver né Não pode cantar vitória Antes do tempo Eu vou Tchau, 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 tchau! E eu tive a pachorra de pular uma porta, bater no pirulito depois da porta e cair de volta para o lado de cada porta. Mas eu também dou muito azar. Mas no final das contas, joguei bem. Vamos ver qual vai ser a competição agora. Escolhe, 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 escolhe. Acho que tem gente caindo aí para estar demorando tudo isso aí. Já aproveita então para deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho e deixar seu comentário, é claro. Para ficar por dentro das novidades. Combinação perfeita. É, tem que ser perfeita aqui. Aparece a frutinha lá no telão, você tem que ficar em cima da mesma fruta. Os telões suspensos aí, cada um tem uma hélice, parece coisa dos Vingadores aqui, muito louco. Vamos com o boxeador, tem mais um boxeador ali na frente, hein? Então tem cereja. Agora a primeira etapa é fácil porque são duas frutas só. Cerejinha e uvinha. Dá até para eu fazer uma graça aqui. Sai, não, não me segura não, mamute. Sai para lá, miserável. Deixa eu fazer minha gracinha. Deixa eu ver, não me agarra não. Os caras estão querendo jogar para fora. Na uvinha. A uvinha está aqui, tem uva para caramba. Dá para ficar em muito lugar aí. Não dá para você ser jogado tão... Olha, os caras tentando jogar uns aos outros. Que espilantras. Bom, então temos aqui manga, cereja, laranja e uva. São quatro frutas. Manga, cereja, laranja e uva. Já sei onde tem essas quatro. Manga, cereja, laranja e uva. Só decorar essa sequência aqui, ó. Manga, cereja, laranja e uva. Só decorar essa sequência. Manga, cereja, laranja. Aqui, legal. Não tem erro. Eita nóis, não empurra não. Caraca, quase que me empurraram para fora, mas eu não ia cair porque do lado tinha laranja. Já está bem. É que eu decorei... Ixi, Maria. Laranja, melancia. Ah, laranja, melancia, manga, uva, banana. 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 Vamos ver. Laranja, melancia, manga, uva ali. Legal. Eu tenho que fazer na sequência. Eu decoro na sequência, assim. Ai, meu Deus. Todo mundo empurrando todo mundo. Agora já era. Só não cair daqui. Beleza, garotinho. Eu estou classificado. Mais uma classificação. Fim do round. Passei mais uma etapa. Se eu passar por essa próxima, estou na final. Como eu falei para vocês, dificilmente eu não chego na final. Às vezes eu não chego. Mas dificilmente eu não chego na final. Nossa, muitos classificados, hein? Para a semifinal? Não vai ser a semifinal? Já agora eu estou me confundindo. Se é a semifinal, muitos classificados. 25 classificados. O que vai ser a... Ixi, na ponta dos pés de novo. Eu me lasquei. Eu me lasquei. Nossa, que competência Eu tava olhando o boxeador na minha frente Olha lá o boxeador, ele tá com a roupa quase igualzinha a minha Eu achei que eu era ele Eu fui na dele e me lasquei Ai meu Deus, eu precisei rápido, cortei o caminho aqui Fiz a diagonal, tropequei no madruguinha Mas consegui chegar Caraca, não sei como que eu consegui chegar Eu achei que, nossa, tem uma galera 15 se classificam, o mamute também Esqueceu ali de jogar, acho que a mamãe chamou pro jantar E o cara largou o controle ali Pior pra ele, caramba, o cara chega até a semifinal E aí larga o controle e não joga mais O que que dá na cabeça da pessoa? Será que foi desconectada? Não sei, 10 vão se classificar? Deixa eu ver, 15, eita, 15 pra última Nossa, muita gente Pra última rodada, hein O que será que vai ser a última rodada? Pra comportar 15 jogadores? Difícil chegar em 15 Isso pode ser mau sinal Quer dizer que o pessoal que tá jogando comigo aqui é bom, né? Porque muita gente chegou na última rodada Passo em falso Aqui brilha muito, hein Gilel, não passa em falso do Fall Guys Esse eu jogo No outro eu não era bom não Mas esse aqui eu jogo Esse aqui eu sou bom Preciso dar alguma sorte também É que é muita gente Eu provavelmente não vou ganhar Porque é muita gente 15 jogadores O pessoal vai cair em cima de você Vai te atrapalhar Quando tem muita gente assim É muito difícil você ganhar Porque você acaba dependendo muito mais da sorte Ai meu Deus, olha aí Já no começo já não tem muito De você pisar Nossa, consegui me salvar aqui Que beleza Já dá pra ir no pulinho Já tem dois que vai pra cima de mim O cara me lasca Aí eu já Ah, já é Noi, pronto Já perdi 10 plataformas Puts, grilo Me lasquei Cai certinho Mas aquilo que eu te falei O pessoal te atrapalha, né? Olha só a galera Muita gente já tá em cima aqui Então já Ninguém desclassificado até agora Ai meu Deus do céu Ainda bem que o cara caiu Legal Beleza Eu podia ficar de boa aqui Ainda bem que aquele cara caiu Mas eu não posso ficar muito aqui Porque eu preciso cair Na plataforma Ah, vai dar até Ah, meu Deus Deu certo Nossa, deu muita sorte Aqui eu vou dar muito Nossa Achei que eu não ia conseguir Nossa, que sorte Meu Deus do céu Agora eu tenho que Ficar muito esperto Pra cair certinho Aqui na de baixo Só tem mais duas plataformas Embaixo de mim, hein? Vai ser muito difícil Porque tem gente Em cima, né? Só que também O cara que tá lá Muito tempo em cima O que que eu faço? Eu vou acabando Com as plaquinhas aqui embaixo Então a chance de ele cair E passar direto Pelas plataformas E ir lá embaixo É muito grande Só que tem muita Colmeia amarela ali, hein? Ah, tinha que ter esse cara Aqui pra me atrapalhar, né? Ai meu Deus Não, não adianta Eu querer ficar brigando com ele É melhor eu cair Num lugar seguro Aqui embaixo, né? Aí dá Esse galinho não é bom não Aí, vai dar pra eu ficar Um tempinho aqui em cima Só que eu tenho que ficar Muito esperto Aproveitar muito bem E se eu cair, ó Não adianta, tá? Se eu tentasse ficar Lá na plataforma de cima Era provável que eu caísse Direto na lama Por isso que eu preferi Arriscar e cair logo E aproveitar Que aqui tem muito azul Ai meu Deus do céu Só tem eu e mais um, hein? Só que esse mais um Tá lá em cima Se tiverem muitas colmeias Lá, muitos hexágonos Lá em cima O cara vai ficar meia hora E daqui a pouco Acabam os meus Bom, tem bastante Ainda tô dando essa Ah, nossa Não acredito que eu ganha Eu nem vi o cara caindo Não acredito Eu falei que aqui Nessa competição Brilha muito, hein? Gilel no Fall Guys Ah, garoto Ganhei a minha de hoje Vencedor E é isso aí, meus amigos Que eu queria mostrar hoje Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá o seu like aí Que esse valeu like E não esqueça De compartilhar esse vídeo Pra ajudar No trabalho do canal Pro trabalho do canal Poder continuar E hoje eu vou ficando Por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui